Olá, novamente estamos aqui para gravar mais um programa do Fala Psicólogo, um programa que pretende dar visibilidade aos fazeiros dos profissionais da psicologia no seu dia a dia, lá na ponta, no seu exercício profissional enquanto trabalho. E hoje nós temos o prazer de estar na cidade do Recife, na cidade do Maracatu, na terra do Mercado São José, próximo de Nazaré da Mata, do Maracatu Rural. E teremos também a oportunidade de conversar com a psicóloga Fernanda, que fez residência multiprofissional em saúde mental e vai nos trazer um relato da sua experiência com a inclusão social das pessoas com sofrimento mental. Fernanda, tudo bem com você? Fernanda, nesse programa Fala Psicólogo, nós pretendemos trazer à tona, dar visibilidade às atividades de quem está na ponta, trabalhando com a psicologia no seu dia a dia, com seus desafios e propondo as soluções também. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como que foi a sua trajetória profissional, como está sendo, na verdade, a sua trajetória profissional em relação especificamente à saúde mental. Bom, boa tarde. É um prazer participar aqui desse programa. E aí eu vim para contar um pouco da minha experiência enquanto residente e agora enquanto mestranda, né? Então, eu fiz a residência de saúde mental no Hospital Ulisses Pernambucano e pela Universidade de Pernambuco. É uma residência que tem uma duração de dois anos e, nesse período, o psicólogo, a psicóloga tem a possibilidade de vivenciar a prática de saúde mental através dos serviços da rede de atenção psicossocial. Então, nós podemos participar do trabalho dos diversos serviços de atenção à saúde mental aqui do Recife, nos mais variados níveis de atenção. E aí, eu desenvolvi um interesse maior pela atenção primária a partir do momento em que eu vivenciei uma experiência de seis meses no NASF, que é um núcleo de atenção à saúde da família. E, a partir daí, eu fiz o meu trabalho de residência sobre o NASF, sobre a atuação profissional em NASF e, daí, eu já puxei para um mestrado que eu estou desenvolvendo agora na Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar sobre a atuação de psicólogos em NASF e, mais especificamente, a construção da identidade profissional desses psicólogos. E, aí, eu tenho feito entrevistas com esses psicólogos para que eles possam contar um pouco como é o dia a dia de trabalho, a rotina, a atuação e, daí, que eu possa fazer uma discussão sobre como é que esses psicólogos se identificam enquanto psicólogos, estando em um campo de atuação, em um serviço que, de certa forma, demanda intervenções e demanda práticas que são um pouco distantes da nossa formação atual, formação que eu falo da graduação. E, aí, o período da residência foi muito rico para mim, muito importante, porque, além de ser uma inserção direta na prática, eu pude conhecer como é que funciona a rede de atenção à saúde mental daqui do Recife. Eu pude vivenciar os diversos espaços, conhecer profissionais e, aí, tudo isso é muito rico, porque expande a atuação do psicólogo. Você começa a perceber que existem vários espaços que o psicólogo pode atuar, que ele pode estar inserido, mais ou menos por aí. Pois bem, Fernanda, super importante e interessante a sua pauta, a sua preocupação, a sua questão que você está levando para o seu mestrado e que você traz à sua residência. Essa questão da identidade do profissional da psicologia no NASF, que você está pesquisando agora, você já realizou, me parece, algumas entrevistas. Você encontrou alguma questão voltada e especificamente focada nas condições de trabalho, nas condições que essas pessoas encontram para que elas possam exercer o seu papel, o seu papel do seu compromisso com aquele momento da profissão, que é com a inclusão social, porque o NASF está ali nesse desafio perene, constante. Você encontrou alguma coisa em relação a essa questão das condições de trabalho? Sim, encontrei. Tanto em termos de pontos positivos como negativos. Então, o que muitos dos profissionais relataram é que eles veem a atuação em NASF de forma muito potente, que eles conseguem perceber os resultados na prática, conseguem perceber a potência de uma escuta feita na atenção primária junto a essas populações, no território em que essas populações vivem. não só aos usuários do serviço, mas à própria equipe, já que o NASF funciona como um apoiador da equipe de saúde da família. Então, muitos falam da escuta clínica como uma ferramenta importantíssima e potente nesse trabalho. Em termos negativos, existe sim uma queixa referente à escassez mesmo de materiais. Por exemplo, muitos reclamam de não terem carro para fazer o transporte. Então, é necessário no trabalho do NASF um carro para a equipe poder se deslocar do posto de saúde a uma casa que vai fazer uma visita domiciliar, de um posto de saúde a outro. Então, nossas equipes agora aqui, a maioria está sem esse transporte. Então, existe uma escassez material de recursos humanos também. Algumas equipes foram reduzidas e os profissionais não foram recolocados. Então, existem queixas referentes a essas dificuldades encontradas no dia a dia de trabalho mesmo. E falta de material. Alguns territórios aqui têm uma vulnerabilidade muito grande e muito alta. Então, são territórios em que as pessoas vivem numa situação de pobreza extrema, então de difícil acesso para esses profissionais. E aí, muitas vezes, sem o transporte que seja da prefeitura e que eles possam ir, eles têm dificuldade de acessar esses lugares por se pôr em risco também. Mas, assim, a maioria fala positivamente desse instrumento que é próprio da psicologia, da escuta, enquanto uma ferramenta muito valiosa no trabalho em território com as equipes de saúde da família, com os usuários e também da possibilidade do NASF de ser feito um trabalho de prevenção e de promoção de saúde, que às vezes em outros níveis de atenção é muito mais difícil de fazer. E no NASF não, você consegue conhecer essas populações, essas pessoas, você consegue fazer um trabalho de prevenção e promoção da saúde que é importantíssimo. E que é importantíssimo que a atenção primária faça. Pois então, Fernanda, quando você traz essa questão dos desafios para quem está lá no NASF, por exemplo, dos profissionais, dessa identidade dos profissionais que têm de conseguir avançar com esse projeto da psicologia, é meio a esses territórios que, sim, tem uma altíssima vulnerabilidade social, das dificuldades materiais, ou seja, do modo apresentado. Então, tem muito nas políticas públicas ainda no Brasil aquela história assim, eu te dou liberdade e autonomia para você fazer. Ah, mas eu preciso disso. Não, isso aí não tem, se vira. Ou tire leite de pedra. O mais importante é a sua autonomia. As condições, muitas das vezes, você é obrigado a inventar. Seja criativo ou seja criativa para que você alcance os seus objetivos. E, de certa forma, nós, quando montamos esse programa Fala Psicólogo ou Fala Psicóloga, a gente quer conhecer essa realidade. Nós, enquanto profissionais, e eu sou um profissional da psicologia, eu conheço a minha realidade de trabalho, mas é importante que o Conselho Federal de Psicologia, ao pautar um projeto ético-político, a partir de deliberações dos congressos, que ele se lembre de que existem milhares de profissionais deste país, espalhados tanto pela política pública quanto na iniciativa privada, e que detêm um conhecimento específico muito valioso e que nós temos que ouvir. Então, quando você traz essa questão da identidade, eu me recordei disso, e gostaria de apresentar para você essa questão do Fala Psicólogo, né? E convidar os colegas, os profissionais da psicologia espalhados por esse país, entrem em contato conosco via o nosso site, via a nossa página do Facebook, entre no Orienta Psi, www.orientapsi.cfp.org.br, que está lançando esses dias a sua segunda versão, a nova versão dele. Venha construir conosco, contribua conosco para que nossa profissão seja cada vez mais valorizada e reduz a sua precarização, que encontre um apoio maior da sociedade, para que a sociedade entenda de vez o papel que a psicologia brasileira pode contribuir para o seu desenvolvimento. E é com vocês, profissionais da psicologia, que estão no seu dia a dia, na ponta, que nós queremos construir isso. Assim como a Fernanda, que há outros tantos profissionais espalhados por esse país. E aí, Fernanda, eu queria que você, no final aqui, fizesse alguns comentários, né? Fizesse umas considerações finais, mas passando para os colegas um pouco da sua sensação para o futuro. O que é que você espera da nossa profissão a partir desse olhar que você vem construindo na sua trajetória na saúde? Bom, eu acho que esse meu trabalho de mestrado, não só o trabalho de mestrado, mas toda a minha trajetória, né? que vem sendo construída, me faz pensar no futuro da profissão no Brasil. E acho que cada vez mais a psicologia vem podendo se inserir em outros contextos, em outros espaços, que não só a clínica, a escola e a indústria e o trabalho, né? Como eram áreas clássicas de atuação. E cada vez mais a gente vem podendo observar a versatilidade da nossa profissão. E o que eu espero para o futuro da profissão é que os psicólogos e as psicólogas possam atuar nesses espaços de forma legítima e certos, confiantes de seus trabalhos. E aí, essa minha pesquisa tem muito o intuito de pensar como é que eles se identificam a essa categoria fazendo um trabalho, digamos, tão diferente do clássico, do que é tido como um clássico. Então, assim, que os psicólogos possam estar inseridos nesses diversos espaços, identificando-se enquanto psicólogos, fazendo o trabalho que é também da psicologia. E aí, há uma articulação na saúde mental do núcleo e do campo, que a gente chama. Então, existe o núcleo, o núcleo da psicologia, mas existe também um campo de atuação que é compartilhado com outras profissões e que a gente possa também circular nesse campo, tendo o nosso núcleo definido e sabendo o que estamos fazendo e podendo estar cada vez mais confiantes do nosso trabalho e da importância da psicologia para a sociedade, para a mudança social, para a construção de políticas públicas, que os psicólogos e psicólogas possam também estar inseridos na construção de políticas públicas e brigando por isso e lutando por isso. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar com você aqui na cidade do Recife, nesse centro histórico lindo e maravilhoso. E você, profissional da psicologia, venha conosco construir o futuro da nossa profissão, o futuro do exercício profissional enquanto trabalho. E, para isso, acesse a nossa ferramenta exclusiva para você, o Orienta Psi, o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, www.orientapsi.cfp.org.br www.orientapsi.cfp.org.br E até o próximo programa.